Música Solo tu coração caliente é nada mais Solo tu coração caliente é nada mais Haroldo, vamos falar do Parangolivro? Vamos! Pra falar do Parangolivro eu queria começar pelo título Parangolivro, você está vestido com parangolé, né? Parangolé! Essa referência do Helio Oiticica, que é citado aqui dentro Mas como é que você misturou o Parangolé com o livro? Esses objetos, acho que as artes plásticas A questão da pintura, de forma geral, me inquieta muito Aliás, eu sou um artista multifacetado mesmo Música, dança, teatro, a poesia como raiz disso tudo E as artes plásticas me inquietam Eu acho uma coisa incrível o trabalho de pintura, de artes plásticas Intervenções plásticas E o Helio é um dos caras mais interessantes que a gente tem no cenário cultural brasileiro Dentro dessa cena histórica Música, e aí Música Vento noturno sacode este chão Semeia vida, semente varrida da palma da mão Rala a folhagem que o orvalho molhou Oscila o vento, se perde no tempo, se esquece da dor O Hélio inclusive inspirou a quase todo mundo de 40 anos pra cá Todo mundo que pensa o contemporâneo, o inventivo, o inusitado O Hélio de Sica inspirou lá o Gilberto Gil, Caetano, com a ideia da tropicália O título inclusive do movimento veio através da obra do Hélio de Sica E era muito amigo de uma pessoa que eu admirava muito Que era Raimundo Colares O Hélio de Sica era amigo dele, eles conviveram muito Moraram juntos em Nova Iorque O Raimundo Colares, padrinho da minha primeira filha, da Amora E a gente, sempre que o Raimundo ia pra Montes Claros A gente falava muito do Hélio E eu comecei a conviver com essa referência Plástica, inventiva, inusitada Do Hélio de Sica Em vários outros trabalhos o Hélio Vem à tona, como o Raimundo Colares Também, que aparece no Parangolivro Haroldo Pereira espelha o pensamento Libertário de uma geração que viveu A geleia geral da tropicália E da revolução dos costumes Numa cidade conservadora Na época da ditadura E que ainda hoje continua a pregoar Nas palavras A paz e o amor Aliados à revolta contra a opressão A sensibilidade do poeta radicado em Montes Claros Transparece na intensidade Com que os poemas do Parangolivro Envolvem os leitores Numa íntima cumplicidade Como se fossem amigos Que conhecessem a trajetória de quem escreve Tem várias referências aqui Torquato Neto, Raimundo Colares Hélio de Sica Drummond Drummond Inclusive o Torquato Porque eu acho que Para a minha geração As pessoas da minha geração Que começaram a criar Cinema Dança Artes plásticas Poesia Todos têm essa referência Com a Tropicália E o Hélio de Sica Foi uma referência Para os criadores da Tropicália E o Torquato Neto Foi a base literária Da Tropicália Um dos caras mais interessantes Da cena poética Naquele período 60, 70 Inclusive pela inquietação Do Torquato Poeta espetacular E principalmente um pensador Daquele período Aquele período da ditadura Ele saindo do Piauí Fui morar em Salvador Do Salvador Fui para o Rio de Janeiro E começou a criar uma coluna Geleia Geral Onde registrava De forma inusitada Tudo que acontecia Na cena cultural brasileira Nessa Geleia Geral Um poeta Desfolha a bandeira E amanhã tropical Se inicia Resplandente Cadente Fagueira Num calor Gira Só com alegria Na Geleia Geral Brasileira Que o Jornal do Brasil Anuncia Alegria é a prova dos nove E a tristeza Teu porto seguro Minha terra onde o sol É mais limpo E mangueira onde o samba É mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorama País do futuro Escrevendo seus poemas Produzendo seus filmes Cinema marginal Então o Torquato também Para mim é uma grande figura Um dos poetas Que eu mais admiro Agora o Drummond Quando você fala Do Carlos Drummond de Andrade Nosso coestaduano Carlos O Carlos Inclusive eu tive a oportunidade De conhecê-lo De estar falando com ele Visitei o Drummond No seu apartamento Na Conselheira de Lafayette Ali Na fronteira Entre Copacabana E Ipanema Hoje no Rio Eu estou vivendo aqui Há muito tempo A família está praticamente Concentrada Em minha mulher Em minha filha Essa mora em Buenos Aires Mas vem sempre nos visitar E é através Desses dois elementos Que eu Prossigo meu diálogo Com essa rede enorme De pessoas do meu sangue Os meus estudos Foram muito irregulares Comecei em Itabira Passei para Belo Horizonte Depois de lá Eu fui para Friburgo Com um pouco Eu não me Me dobrava Aos padres jesuítas Quando eu saí de lá Eu tinha aquelas Baldas da formação Do internato Um modo de andar Na rua Com os braços colados Junto às pernas Então os rapazes De uma tensão Pela qual eu passava Todos os dias Para começar A bolinha comigo Banda o braço Moço Banda o braço Então um dia Eu resolvia Banda o braço Dando uma banana Para eles A minha fidelidade A Minas Eu acho que Minas A gente está presa A Minas Para um cordão umbilical Embora Eu acho Que nós exageramos Um pouco O lado mineiro Dos mineiros Eu acho que Minas De fato É um estado Com peculiaridades Muito marcadas Mas há um pouco De mito Em torno de Minas Nós criamos Uma Minas Meio estranha Como se Minas Fosse um país Diferente do Brasil Eu acho que nós Criamos um pouco De rocambole Em torno de Minas Agora a ligação É evidente Como isso é uma constante No homem Uma certa Fixação sentimental Com a sua terra De origem Em volta e meia A gente se falava Por telefone Então Eu tive essa oportunidade E é uma figura Adorável Uma figura De uma simplicidade Incrível Mas no sentido De ser genial E a gente se falava muito Uma vez eu estava Em Teresópolis E liguei para ele Estava com a minha irmã Em Teresópolis Liguei para o Drummond E ele falou Mas que bom Você está ligando Quem ligava muito De Teresópolis Era o Manuel Bandeira Que bacana E ele sempre falava Sempre que você estiver No Rio Pode ligar para mim Pela manhã Que eu sempre faço A caminhada e volta Eu gosto de estar falando Pela manhã Então o Drummond O Drummond é presente Eu tive inclusive No velório dele E ele te incentivou Como poeta? Ele incentivou A gente montou Um espetáculo Em homenagem a ele Chamado Drummond Drummond Não tem um poema No Parangolido Que leva esse título Vou seguindo por essas ruas Nessa madrugada Nessa madrugada brasileira Nessa madrugada brasileira Um assalto na esquina Um estupro no sexto andar O olhar da menina Com medo de se apaixonar Não há nada de novo Nessa madrugada brasileira Está tudo morto, baby As pessoas caminham Sem Deus e sem esperança E eu volto pálido Para casa Porque esse trabalho Eu cheguei a escrever A partir do próprio velório Do Drummond Estive lá E a gente até apresentou Esse trabalho No teatro Carlos Gomes Esse poema Com a banda Barão Vermelho Frejá fazendo Uns blues de fundo E foi muito bacana E depois a gente fez A mesma coisa em Montes Claros Com o Barão Vermelho Esse negócio Então uma homenagem Ao Drummond E o Drummond Sempre Antes de conhecê-lo Aquela convivência Com a poesia dele Eu acho que é um dos caras Que tenta A tradução Da busca literária De forma mais plena Eu acho que é um dos Grandes poetas Da humanidade E tem que ser mais explorado Inclusive eu acho que a juventude Tem que conhecer melhor O Carlos Drummond de Andrade O poema incomoda Como um cisco no olho � Íngua na língua O verso martela Reverte e revela Ressoa pessoa Se a poesia A pedra pousa E o poema Alça Voa Haroldo Lendo o Parangolivro A gente tem a impressão De te conhecer Você escreve muito Sobre você mesmo Acaba sendo Uma tentativa De me conhecer A produção do meu trabalho É uma tentativa Também De me colocar Nesse Diante do mundo A partir da minha experiência Enquanto homem Enquanto pessoa Enquanto ser Multifacetado Se inquietando Dentro dessas coisas Que acontecem no mundo Então É uma entrega Eu estou me entregando Para a humanidade Através da minha criação Eu estou me dedurando Eu acho que vai por aí E como é que é o seu convívio diário Com a poesia Porque parece que faz parte Do seu cotidiano mesmo Faz parte Viajando Já cheguei aqui escrevendo Anotando Eu estou com um processo Permanente de criação Porque na prática Eu não me entendo direito Como não entendo os outros Então é uma busca De tentar ver isso melhor Com a minha criação poética No próprio Parangolivro Eu tento esse diálogo Com o Hélio Oiticica E o próximo projeto É o Parangosário Que é uma tentativa Também de entendimento Com o Arthur Bispo do Rosário E acaba sendo uma trilogia Depois tem já Andando o trabalho Que é O Parangolares Que é também um diálogo Com o Raimundo Colares É um diálogo Com os artistas clássicos Que eu acho muito interessante O Hélio Oiticico O Arthur Bispo do Rosário E o Raimundo Colares Então a minha poesia Ela tem essa busca A questão da imagem É forte As palavras Elas querem pular Trazer cores Trazer o mundo Através da própria palavra Ela tem o beijo Mais gostoso Que já ganhei E ficou só nisso É casada Tem três filhos E trabalha muito Tem o beijo Mais gostoso E o sorriso De cinema Não tem arma E mora de aluguel Come mal Ganha pouco E gosta de viver Vai pro trabalho De bicicleta E tem o beijo Mais gostoso Que nenhum poema Registrou Então você cria Nessa inquietação Não é uma coisa Não é uma coisa assim Daquele poeta solitário Vou ficar pensando Não É na vida mesmo E você sai anotando Na vida Eu estou anotando Para depois trabalhar Volta e meia As coisas Uma manchete Que eu leio Uma imagem Que eu vejo Um alto dó Essas coisas Estão sempre dentro Da minha poética Uma dispensa De um amor Um amor Que me manda embora Então essas coisas Estão dentro Da nossa vida Permanentemente A criação Quer dizer A própria relação Com a música Dentro dos trabalhos Que eu venho desenvolvendo Com o meu filho Com o Samuel Samuel Pereira A gente faz essa onda Ele toca de Geridu Ele é luthier Ele também constrói instrumento E a gente vai com essa coisa Atonal Dialogando com a poesia Vamos desenhar poemas No seu rosto ensanguentado Meu amor Vamos entre carros Pelas telas do cinema Pelas trilhas do problema E com chuva no cabelo Vamos desenhar poemas Outros parceiros Que a gente tem aí Como o próprio Francesco Napoli também Com aquela guitarra Arranheta A gente fazendo Porque eu tenho Muita pegada do rock Então eu gosto muito De dialogar com essas coisas E a gente vai fragmentando E fazendo a onda Também da dança Que me agrada muito Com esses passos Desengonçados Que eu acabo desenvolvendo Também nas performances Então está tudo interligado Vida, arte e obra Legal, Haroldo Obrigada, tá? Vagal Vagal a Gabriel Cardoso Não sei o que cantar No meu poema a natureza age O vento no meu cabelo É só um sinal O mar revolto O homem afogando no asfalto Os poemas estão enfiando os pés Pelas mãos Meu nego Meu poeta Meu homem belo A nossa dor É uma lâmina fina Um beijo ao meio-dia Uma navalha cega O hotel Marina Quando acende Não é para nós dois Eu ouço Marina A poesia é a menina Mais vagal da cidade E escancar a nossa incerteza Que falam e o ouço Apoeira 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 Obrigado.